Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural Bem, hoje nós vamos trabalhar sobre hermetismo Vamos falar um pouquinho sobre as sete leis herméticas Então se você gosta desse tema, curte, compartilha, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para que você nunca perca os novos vídeos que a gente posta aqui toda semana Toda quinta, às oito horas, todo sábado, às oito horas Tem uma comunidade chamada Magia e Bruxaria Natural E você é bem-vindo sempre lá para discutir sobre os temas que a gente fala aqui no YouTube Então não perca isso, é muito importante Todo depois do vídeo sempre tem uma resenha Nós reunimos, tiramos as dúvidas Então seja bem-vindo também à nossa comunidade no Amino Vou estar deixando aqui nos cards da descrição, pessoal O vídeo que eu fiz sobre transmutação mental Que fala sobre a primeira lei do hermetismo Então não perca, depois desse vídeo Vai lá e corre e vem aqui nos cards, tá bom? Então sem mais delongas Bora pro vídeo! Então eu vou ensinar para vocês sete princípios Sete leis do hermetismo, tá? Para vocês entenderem o que é essa conversa de ordem hermética E aí eu já digo para vocês aqui Que hermetismo é um conjunto de doutrinas Simultaneamente místicas, astrológicas, alquímicas Que vem da alquimia Mágicas e tangencialmente filosóficas Atribuídas pelos seus autores da antiguidade grecolatina A inspiração do deus Hermes Que surgiu nos primeiros séculos da era cristã Influenciou teólogos, alquimistas e filósofos Na Idade Média, Renascimento e Iluminismo Poxa, Eric, você falou de Iluminismo, Renascentismo É... Época do Renascimento Idade Média, sim É muito antigo Aqui eu vou falar sobre princípios, tá? Eu não vou falar sobre leis Porque a gente não é obrigado a seguir Mas, assim, são leis Que todos nós podemos praticar em casa A gente não precisa ser da ordem hermética A gente não precisa pertencer a nenhuma ordem Nenhum couvem hermético, tá? É... Então, até porque ela é um conjunto de doutrinas Místicas, astrológicas, alquímicas e mágicas Relacionado ao deus Hermes Então, vamos lá As sete leis herméticas Existem sete princípios São sete leis E isso ajuda muita gente, viu gente? Mas, assim, se seguir a risca, tá? Princípio 1 Mentalismo O princípio mentalismo, ele fala assim, ó O todo é mente O universo é mental A primeira coisa mais importante Da lei hermética Fala basicamente sobre o poder Da sua mente, tá? O universo em que vivemos E tudo o que cremos Ser realidade É de natureza mental A natureza, nossas ações, nossos corpos E todo o resto Nós somos o que pensamos Se pensamos coisas boas Coisas boas virão Se pensamos coisas ruins Elas ficarão mais próximas de nós E em uma estrutura de forma de pensamento O universo é um campo De energia mental Em dimensões particulares Significa que Tudo o que você pensar Eu não vou dizer agora Tudo o que você disser Porque eu acho que isso entra Muito mais em vibração Mas é tudo o que você pensa Você atrai Não é tudo só o que você fala, não É tudo o que você pensa Você atrai Pensou numa situação Que você pensa Que alguém vai morrer? Você ficou o dia inteiro mal, não é? Aí eu estou falando assim Pensou se morre Pensou se Ai Pensou se Aqui na minha região Está tendo um surto De suicídios As pessoas estão se jogando Lá de um shopping E E todo mundo está Assim Eu vejo É um Uma Algo que a psicologia descreve Como uma histeria coletiva Principalmente de coronavírus Nossa, eu vou pegar Não, eu vou Ai, nossa Então você acaba É É É É Que atraindo coisas negativas Eu não digo propriamente Aquilo que você está pensando Mas você acaba Atraindo coisas negativas Coisas Tais Que você está pensando Né Ah, porque Só acontece comigo Eric Porque isso só acontece comigo Porque Eu Né Porque eu Porque eu Porque eu Isso faz com que Piore a sua situação Então O todo É mente E o universo É mental Então Aquilo que você pensa Você emite Tá Como forma Mágica de pensamento Tá Como forma Enérgica de pensamento Ok Segundo o princípio Segundo a lei Ela é Da correspondência Tá O que está em cima É como o que está embaixo O que está dentro É como o que está fora Na segunda lei hermética Compreendemos Que para tudo Existe uma correspondência No universo Seja no microcosmo Ou macrocosmo Tá Usando Vou usar Aqui Eu não gosto muito De misturar Mas eu vou usar Como exemplo Para vocês Se encaixarem melhor Para vocês Entenderem melhor Para vocês Associarem melhor Ok Eu vou usar a bíblia Aqui como exemplo Tal que O hermetismo Ele é um conjunto De doutrinas Simultaneamente Místicas Tá Então A bíblia Você pode acreditar ou não Mas é algo místico Que nem todo mundo entende Quando lê Quando entende Acho que entendeu E não entendeu nada Né Então é algo místico Algo misterioso Para vocês conseguirem Raciocinar Comigo Este princípio Usando a bíblia Como exemplo Este princípio Está refletindo Na analogia De quando Deus Cria os homens A sua imagem e semelhança Sendo assim Para compreendermos Tudo aquilo Que nos cerca Temos que olhar Para a sua correspondência E seu padrão Em outros lugares Deus criou Você Aspas Tá pessoal Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Aquilo que está em cima É igual o que está embaixo Aquilo que está dentro É igual o que está fora Tá Ou aquilo que está fora É igual o que está dentro Né Isso é É É bem dinâmico Né Mas aquilo que está dentro É igual o que está fora Então Sendo assim Para compreendermos Tudo aquilo que nos cerca Temos que olhar Para a sua correspondência E seu padrão Em outros lugares Para a gente compreender Por que que esses jovens Estão se matando A gente tem que olhar Mundialmente Por que que isso está acontecendo Por que que na sua vida As coisas não dão certo Por que que na sua vida Só você acha que está certo Por que que os seus pais Sempre estão errados Será Você olha De Pode olhar Né É Geralmente adolescente Olha dessa forma Que os pais são chatos Que os pais não deixam isso Não deixam aquilo É Porque o pai do outro deixa Que o meu não deixa Né A gente Precisa Para entender O que está acontecendo Com a gente A gente tem que entender O que está acontecendo Com os outros Ou em volta Ou na região Né Aquilo que está Com você É a mesma coisa Que aquilo que está Fora de você Aquilo que está Dentro do seu limite Familiar É a mesma coisa É a mesma correspondência Daquilo que está Fora Pessoal Eu estou falando Dos princípios Da lei hermética Não quer dizer Que eu estou falando Isso Estou tentando Explicar Para vocês O que isso significa É Só tem briga Na minha família Só tem briga Na minha família Por que que isso Está acontecendo Está acontecendo Para entender isso Eu preciso olhar O todo Eu preciso olhar O eu Eu preciso olhar O que é o outro E o porquê E como E onde O outro se encontra Correspondência Correspondência Ser correspondido Amor Correspondido É quando você Dá amor E recebe o mesmo Aí a gente É A gente fala Que é Reciprocidade Isso é Recíproco Recíproco Não é Correspondência Correspondência É Você Mandar algo Por exemplo Vou mandar uma Correspondência Porque eu sei Onde vai chegar E eu sei Que vai chegar E eu sei O porquê Vai chegar Que alguém Vai levar lá Essa lei De correspondência Ela é bem Complexa Porque a gente Pode Ir para vários Caminhos Para vocês Matarem a charada De uma vez Por todas Eu estou dando Todas essas Incógnitas Que eu não estou Eu estou falando Estou falando Estou falando Estou chegando Em lugar nenhum É justamente Para vocês A partir de que Eu falar isso Vocês Dá uma voltadinha No vídeo E olha tudo de novo E aí vocês Vão entender O sentido Tá É Vamos lá O que está em cima É como está embaixo O que está dentro É como está fora Nessa lei hermética A gente compreende Que existe Que existe Uma correspondência No universo Seja no microcosmo Seja no macrocosmo Usando a bíblia Como exemplo Este princípio Está refletido Na analogia De quando Deus cria Os homens A sua imagem E semelhança Sendo assim Para compreendermos Tudo aquilo Que nos cerca Temos que olhar Para a sua Correspondência O seu padrão Nós Não existe Não existe Existe uma correspondência Da mesma forma Que eu tenho Não da mesma forma Biológica Lógico Mas da mesma forma Que eu tenho Que ser fecundado Eu tenho Que ser fecundado Não né O óvulo Tem que ser fecundado Existe algo Na planta Que precisa ser Fecundado Também Então é uma correspondência Nossas digitais Olha para a sua digital Depois você vai Quebra uma árvore E olha para os sucos Da árvore Existe uma correspondência Parecida Com nós Logo Nós somos parte De tudo isso Logo Nós correspondemos A tudo isso Logo Vai ver Que você Está passando Por tudo isso Porque o seu pai E sua mãe Também passou Por tudo isso Para evoluir Para Ser quem é hoje Para você Entender A correspondência É você entender Que da mesma forma Que está acontecendo Com você Está acontecendo Com o outro Né Da mesma forma Que você está gastando Muita energia No seu dia a dia As plantas Estão gastando Muita energia No seu dia a dia Para nascer E você vai Errancar ela Sem nenhum Escrúculo Para fazer Uma varinha Para você Mas ela cresceu Ela fecundou Ela é um ser vivo E você não liga É uma árvore Gente Pelo amor de Deus Vai lá Vai lá Arrancar Agora tem uma varinha Lá 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 Então você Matou Um ser vivo Quando a gente Aprender a lei Da correspondência Que é bem complexa Bem complexa A gente vai Eu creio que nós seremos Seres muito evoluídos Porque quando a gente Entender Que os mesmos Espíritos Ou entidades Ou forças Existem em correspondência Conosco Eu usei o Exemplo de Deus Mas É É Isso vale Para qualquer área Tá É Existe uma correspondência De Deus Conosco Que é a imagem E a semelhança Nós Se assemelhamos Em algo Né Nós Lutamos Por algo Nós estamos Aqui por algo Então existe uma correspondência De imagem E semelhança De pensamento Né É Aos deuses Uma imagem E semelhança Né Muitos deuses Têm histórias Cada um Cada deus Tem a sua história E aí quando você vai ver E olhar para a história De Perséfone Olha lá gente Perséfone Que foi tirada Né A força Por Hades De seu Campo Né Que Se viu em depressão Presa No submundo Quantos de nós Nos Nos Pegamos nessa situação Nos vemos nessa situação De estar em um relacionamento abusivo Existe uma correspondência Entre você E a deusa Perséfone Né É Cronos E Zeus Pai E filho O pai Querendo comer os filhos Matar os filhos Consumir os filhos Quantas vezes nós vemos Pais Que consomem seus filhos Com xingamentos Que matam seus filhos De depressão E suprimem seus filhos A depressão Então existe uma correspondência Começa a olhar Aonde existe correspondência Que eu não consigo Encontrar ninguém Na minha vida Aonde existe correspondência Que eu não consigo Encontrar ninguém Na minha vida Que correspondência é essa? A mesma correspondência Que aquilo que está em cima Está embaixo Aquilo que está dentro Está fora Você Não se ama Como você vai amar outro Que está fora? Correspondência De dentro Para fora Tá? Ninguém me ama Ninguém me quer Uai, você não se ama Como você vai amar? É a correspondência A lei do hermetismo A correspondência Tá? Terceira lei Terceiro princípio Vibração Nada está parado Tudo se move Tudo vibra A terceira lei hermética É amplamente aceita Pela ciência moderna E trata do movimento Inerente ao universo Tudo se move Pois tudo vibra Tudo é composto De átomos Em constante vibração O movimento É o que leva A mudança E as vibrações Ocorrentes E que ocorrem Em diferentes graus Por meio Das vibrações Podemos estar Mais próximos Do caos Ou da harmonia E isso pode ser controlado Nas frequências mais altas Estão aquilo que não é visto Nas frequências mais baixas Estão as vibrações Da matéria Adoro isso Porque isso é uma lei Mágica Mas também é uma lei físico-quântica Tudo no nosso universo Vibra Tudo vibra Tudo resplandece Tudo tem a sua vibração Seu movimento Tudo se move Matéria Eu sou matéria Eu vibro lentamente Energia desacelerada Certo? Energia acelerada São as ondas de rádio E de eletromagnéticas Que estão passando por aqui E ninguém está vendo Ninguém está sentindo Energia acelerada Vibração alta Nós não vemos Tudo no universo vibra Quando você vibra Uma coisa Com a boca Desejo Morte Você está vibrando Uma vibração Que acontecerá O que a gente chama De ressonância Né? Aquilo bate Aquilo volta Ressonância é isso, né? Aquilo bate Aquilo volta Então você joga a palavra E ela volta pra você Pense nisso Tá? Vibração É... Leitríplice Quando vai Volta três vezes pior Ou melhor Três vezes aumentado Né? Na verdade Três vezes em triplo Então Vibração É isso Tá? É... Tudo vibra Nós somos compostos Por átomos Tá? A matéria também Existe uma energia Correspondencial Entre eu E o notebook Que está me gravando Entre o notebook E a minha cachorra Que está latindo Existe uma correspondência Material Vibracional Tá? É... Entre Todos nós Nós somos partes De um Só Né? Nós somos um Todos somos um Né? Então não queiram viver Partimentos Em compartimentos Eu sou eu Eu sou o bruxo Melhor que existe Nessa terra Você é a mesma coisa Que o outro Com experiências Diferentes Só Mais nada Mas você é a mesma coisa Que o outro Tá certo? Aquela história, né? Na hora que morrer Todo mundo vai virar osso Igual E vai ser enterrado Ou cremado Igual Tá certo? Quarta lei Lei da polaridade Tudo é duplo Tudo tem dois polos Tudo tem o seu oposto O igual O desigual São a mesma coisa O igual E o desigual São a mesma coisa Os extremos Se tocam Todas as verdades São meias verdades Todos os paradoxos Podem ser Reconciliáveis Reconciliáveis Todas as suas verdades São meias verdades Achismos Seu Existe uma verdade Na qual nós não sabemos E você acha que sabe A verdade Ela é subjetiva Aquilo que é verdade pra você Não é verdade pra mim Porque na verdade Essas verdades Que estamos falando São meias verdades Não é verdade inteira Não é verdade absoluta Então creia nisso Tudo que você pensar A forma de julgar o outro A forma de julgar o outro Não é uma verdade absoluta É uma verdade de achismo E cultural Às vezes social seu Não é do outro Não é com o outro E não é para o outro também Como é pra você Então pense Antes De dizer algo a alguém De pensar a respeito Mentalismo Sobre alguém Tá certo? Tá vendo como que é difícil Entrar na ordem hermética? Hermética? É bem difícil São coisas assim Que a gente sabe Mas a gente para E esquece De manter isso Em atividade Em nosso dia a dia Ritmo Tudo tem um fluxo E refluxo Não é refluxo gástrico não Não é gástrico não É tudo tem um fluxo E um refluxo Na verdade é né Tudo tem um fluxo Desce Tudo tem um refluxo Que volta Né? Tudo tem suas marés Tudo sobe e desce O ritmo é uma compensação Tudo que vai Volta Tudo que você faz Volta Tá? Na quinta lei hermética Entendemos que vivemos Em uma dinâmica De ciclos Tudo que vai Volta E vivemos Em uma vibração Eterna De atração E repulsão De inspiração E expiração Ok? Assim Como podemos Estar por cima Certamente Voltaremos Para baixo Roda Tarô Para quem joga tarô É a roda Tá certo? É De inspiração E expiração Assim como podemos Estar por cima Estamos por baixo E isso Vale tanto Para movimentos físicos Como Os dos astros Frequências mentais E padrões De relacionamento Por meio Da neutralização É possível Conquistar Maior estabilidade E ritmo Por meio Da neutralização É possível Conquistar Maior estabilidade E ritmo Quando você Se descompensa Você desacelera Você para De corresponder Da forma certa Como deveria Aí uma correspondência Ativa Existe a correspondência Passiva Que é a que eu falei E a correspondência Ativa É quando você Muda O seu Pensamento E para de Ter um ritmo Ritmo cardíaco Se nós não Tivemos um ritmo Cardíaco Legal A gente vai Passar mal Se a gente não Tiver um ritmo De alimentação Vamos passar mal Se nós não Tivemos um ritmo De relacionamento Ou um grau De relacionamento Ritmo Rítmico Vamos Ter conflitos Existe um ritmo Um doseamento Para tudo Isso depende de você Tá Tudo tem um fluxo E um refluxo Né Hoje você está Sozinho Amanhã Amanhã Tem um monte De gente Na sua casa Mas Hoje Provavelmente Você pode Estar sozinho Né Um sábado Sei lá Amanhã Sua casa Está cheia Né Ou mês Que vem Hoje você Está sem Grana Amanhã Você vai Ter grana Né Isso tudo depende De como você Controla o seu Ritmo Seu ritmo De gastar Se você Gasta muito Você não Vai ter equilíbrio Você não Vai Estar na Neutralização É possível Conquistar Maior estabilidade Dos ritmos Ritmo Financeiro Ritmo Físico Ritmo Saúde Tá Espero que Aqui fica Bem auto-explicativo Você precisa Ter um ritmo Você precisa Regrar a sua vida Ok Os princípios É O sexto E penúltimo Tá gente Tá ficando grande É cansativo Eu sei Mas aguenta um pouquinho Que tá acabando É É É um É muito complexo Mesmo É Pausa Anota É Não prestou atenção Para de assistir Na hora que você estiver atento Volta o vídeo Pra você entender Tá bom É Sexto princípio É Causa E efeito Toda causa Tem seu efeito Todo efeito Tem uma causa Existem muitos planos De casualidade Mas nada escapa A lei Tá Nada escapa Da lei Na sexta lei Hermética Compreendemos Que As coincidências Nada mais são Do que Os acontecimentos Nos quais As causas Ainda não foram Esclarecidas E olha que é verdade Toda ação Tem uma reação E nada é por acaso Ok Nada é por acaso Ao dominar Os princípios Dessa lei É possível Ser o agente Causador E não apenas Sentir os efeitos Se De modo Que Possamos propagar O bem Quando tal Mecanismo É dominado Nós Tornamos mestres De nós Mesmos Essa lei Sexta É uma lei Extremamente Válida Para a nossa vida Quem você quer ser A caça Ou caçador Essa é a questão Pronto Definimos a lei Em dois segundos Causa e efeito Quem você quer ser A espingarda O atirador Quem você quer ser Quem você quer ser A caça Ou caçador É simples assim Quando nós Dominarmos isso Na magia Principalmente Vamos Fazer coisas De maneira Execuível Maneiras executáveis Maneiras fáceis Você controla Você controla O seu ritmo Você controla O seu efeito Você controla A sua causa Você controla A magia Ok Se você Fizer isso Você torna Mestre de você mesmo Aqui não O mal não Energia negativa não Aqui é só o bem Aqui eu posso Expandir a minha energia E dizer Comigo não Eu Controlo Aquilo que chega em mim Eu controlo Aquilo que sai de mim Causa e efeito Você é livre para escolher Mas você é escravo Das consequências causadas Pela sua escolha Do seu princípio De pensamento Principalmente Já começa no pensamento Isso aí Sete Acabou Eeeh O princípio de gênero O gênero está em tudo Tudo tem seus princípios Masculino e feminino O gênero manifesta-se Em todos os planos Da criação No último princípio hermético Entendemos que o gênero Não está apenas Naquilo que se reproduz Fisicamente Mas também está Em planos mentais Naturais E espirituais Toda criação Deriva de uma força Masculina e feminina Tudo que existe Pode ter gênero Seres humanos Planetas Árvores Sabendo E internalizando Este fato Podemos viver Em maior plenitude Ó Cada um É o seu gênero Né Masculino Ou feminino Cada um se decide Tá O sexo Macho Fêmea É outra história O gênero Da lei hermética Quando a gente entender isso Esse princípio Ele vê bem isso Não existe O gênero Ele está em todo lugar Né E isso não é um O gênero Não é um Um material de escolha Você não Escolhe as coisas Não deve escolher As coisas Baseada em gênero Ai não vou usar Roupa rosa Porque é rosa de menina Ai Que ódio Você pode não gostar de rosa Mas agora não gostar de rosa Porque é de menina Desculpa Rosa de menina Ai você Né Bateu a biela Né Então É Tudo O gênero Está em todo lugar Né Antes Homens Homens aqui Héteros Vocês sabem Que dentro de vocês Existe hormônio feminino Existe estrógeno Vocês sabiam disso? Vocês sabiam Que antes de você É É É Logicamente Você já estava com o gene Formado para ser um menino Mas você sabia Que a sua construção É Genética Quando você começa a construir É Você Primeiro É uma mulher Você é uma menina Depois que começa a construir E para o final Aí Eu não vou me lembrar Da semana de gestação Mas aí que começa A ter Então O crescimento Do órgão sexual masculino Por enquanto Você só É Uma menina Ali Depois que começa a definir O sexo Do bebê Certo? Então Pare De Olhar para o outro Baseado em gênero Pare de olhar para o outro Porque você está vibrando Você está mentalizando Você está fazendo Com que o ritmo Se É Acabe Você está Direcionando polaridades De forma diferente Tá certo? A lei de causa e efeito Eu não vou nem falar Né? Então Gênero Por favor Não quero aqui Que vocês Ah Você quer mudar Nosso pensamento Não é isso O princípio de gênero É O gênero Está em tudo Tudo tem seus princípios Masculino e feminino O gênero manifesta-se Em todos os planos Da criação Então Não baseie-se O seu julgamento Em cima das pessoas E em cima de seres Em cima de escolhas Baseado Em Gênero Porque o gênero Está em todos os lugares O masculino E o feminino O masculino e o feminino Existem dentro de você O masculino e o feminino Existem dentro de cada lugar Existem dentro de cada ser Né? Então Calma Né? O gênero Está em tudo O gênero manifesta-se Em todo plano Da criação Isso é um básico Existe dentro de cada princípio Mais de dez tópicos Então Você precisa estudar Não tem outra explicação Né? E a aula É isso A aula é um incentivo Para você falar Quero saber mais Eu quero mais Eu preciso de mais Né? Não se acomode Onde você está O louco Da carta Do tarot Ele prevê Uma Uma pessoa Que precisa sair Da sua zona de conforto E entrar na sua área de confronto Você não pode ser alguém Que fica na sua zona de conforto Acomodado a uma situação Que não É para te pertencer A ignorância Não precisa pertencer em você Você precisa Pertencer à intelectualidade Você necessita Nós seres humanos Os seres humanos Precisamos evoluir a cada dia E é assim Não tem outro jeito Parece penoso Parece ônus Mas você pode ter certeza Que é um bônus Espero que vocês tenham gostado Desse tema Fascinante Que cada dia mais Me fascina Eu tenho certeza Que se você entendeu Também te fascinará Um tema Que rege as leis do universo Tudo Absolutamente tudo Está abaixo do hermetismo E nós Obviamente Não podemos deixar Isso passar Não podemos deixar Que isso se perca No tempo Ok? Então eu espero Que você tenha gostado Mais uma vez Eu peço que você Curta Compartilha Dá essa força Para que a gente possa Cada dia mais Pessoal Transmitir Essa chama De conhecimento Adiante Gratidão Abençoado seja E tchau tchau Transmitir Transmitir Transmitir